A reação é instantânea e já tá pronto a sua base aí para sabão líquido. Olha só pessoal, a viscosidade dessa base para sabão líquido que você vai aprender hoje. Ficou excelente, muito boa e bem fácil de ser feita. Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita muito legal aí para vocês, que é a receita de uma base de um sabão líquido. Então essa receita está sendo aguardada há muito tempo por vocês e hoje estou trazendo essa receita maravilhosa para vocês fazerem. É uma receita bem simples, bem baratinha, tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer essa base aqui para sabão líquido. Pessoal, só peço então para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para vocês me seguirem nesses aqui, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou estar colocando uns vídeos lá para vocês também e dando umas dicas bem legais para vocês fazerem no seu dia a dia. Ok? Pessoal, então eu vou começar a fazer aqui a nossa receita. Vocês vão ver que é bem simples, bem fácil aí de fazer essa base aí para sabão líquido. Ok? Então aqui eu tenho em torno de umas 300 gramas mais ou menos de um sabão glicerinado que eu tinha feito já aqui no canal. Então eu vou utilizar ele, tá? Vocês podem utilizar qualquer um, caso vocês tenham sabão que você fez e de outros canais ou do meu canal mesmo, pode utilizar em torno mais ou menos aí cerca de 300 gramas desse sabão caseiro, ok? Então além do sabão caseiro aí que você vai utilizar, a gente vai precisar ainda de 2 litros de água fervendo. Então aqui eu já tenho 2 litros de água, ela está bem quente, ponto de ebulição, para a gente fazer a dissolução dessa pedra de sabão. Tem muita gente que gosta de fazer diretamente na panela, caso você queira, não tem problema. Coloca a água e pica o sabão lá dentro, ou rala o sabão dentro e dilui a mesma coisa, ok? Então essa aqui é a primeira parte e na sequência já faço a segunda parte para vocês verem, ok? Então vamos primeiro aqui abrir o nosso sabão e cortar ele em pedaços bem pequenos. Ou caso queira, você pode ralar também o seu sabão, ok? Quanto menor for os pedaços que você for cortar, mais rápido ele vai dissolver, ok? Aqui eu tinha deixado a pedra no sol, então ela um pouco derreteu também. Estou gravando para o lado de fora aqui, então pode ser que tenha interferência de cachorro latindo. Tem uma construção também próximo da minha casa, então pode haver algum barulho aí que vocês escutem aqui. Pessoal, quanto menor for os pedaços que vocês forem cortar, é melhor, porque vai diluir mais rápido, vai dar para você fazer mais rápido a sua base, ok? Então aqui tem cerca de mais ou menos aí 300 gramas do sabão glicerinado, sabão caseiro. Pessoal, só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, me segue nesse daqui, arroba pauladranolima5. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos lá também para vocês e dando umas dicas muito legais para vocês acompanharem, ok? Pessoal, então aqui eu já estou com o sabão, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a água quente, tem água quente aqui fervendo, vamos colocar aqui dentro para a gente dissolver esse sabão aqui, ok? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, colocamos aos poucos e misturamos sempre. Então vamos misturar aqui, ele vai dissolver bem rapidamente, olha só. Pessoal, essa base aqui, com essa quantidade de sabão que a gente está utilizando, vai dar para fazer em torno de uns 20 litros, mais ou menos, de sabão líquido, ok? Essa base aqui também tem outras finalidades que eu vou passar para você no decorrer do ano aí, para a gente fazer outros tipos de produtos também com essa nossa base aqui para sabão líquido, ok? É uma base super poderosa aí, dá para você lavar roupa, dá para você limpar calçada, dá para você fazer muita coisa. Então, peço para vocês, quem não é inscrito, fique atento no canal aí, porque durante o ano eu vou colocar várias receitas voltadas a essa base aqui, para a gente fazer na nossa casa aí, ok? Vocês podem ver que ela espuma bem, olha só, um pouquinho de água que eu coloquei, está espumando. Eu já fiz o sabão líquido com essa base, eu vou colocar também durante a semana para vocês o sabão líquido que eu fiz, ficou muito bom. Lá eu fiz uma quantidade para 10 litros, usei a metade da base que eu preparei aqui, para fazer os 10 litros do sabão, ok? Então, eu vou continuar mexendo aqui, daí eu já mostro para vocês como que ficou a nossa base, ok? Daí vamos já para a segunda parte. Pessoal, então a primeira parte a gente já fez, agora a gente vai fazer a segunda parte aí, que é catalisar a nossa base do sabão líquido, ok? Então a primeira parte para vocês virem, a gente só diluiu o sabão caseiro com a água quente, água fervendo aí, 2 litros de água, ok? Ela vai ficar do jeito que está aqui, ó, depois que ela esfria um pouco. Agora a gente só faz a catalise dela com o sal de cozinha, ok? Então como que a gente vai fazer? Eu tenho aqui meio litro de água, água da torneira, água fria, e a gente vai utilizar 2 colheres de sopa de sal de cozinha, ok? Então aqui eu tenho 2 colheres de sopa, coloquei aqui dentro para facilitar, para a gente fazer a catálise da nossa base. Então eu coloco essas 2 colheres de sopa no meio litro de água, dou uma misturada, para dissolver bem esse sal. Na sequência agora a gente só adiciona essa salmoura aqui que a gente fez e nosso sabão líquido que está aqui, ok? Então vamos misturar aqui, ó, para vocês verem. Vocês podem misturar bem, ó. Eu tinha feito um pouco antes do teste para vocês dar uma olhada, deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha só como ela vai ficar, ó, uma base bem grossa, tá vendo? Olha. Fica muito bonita, nossa base. Essa aqui é aquela mesma que eu mostrei no começo do vídeo. Então, surpreendi que vocês fazerem essa base. Aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar a indicação para vocês fazerem o sabão líquido através dessa base aqui que eu ensinei vocês fazerem, ok? Então, vamos fazer a base aqui, terminar ela. Então, aqui já está diluído o sal com a água, vamos jogar aqui dentro. Olha só como ela engrossa rapidinho, tá vendo? Pode misturar bem. Vou pegar outra colher aqui para facilitar. Pessoal, a questão de segundos, vocês viram? Já aconteceu a reação. Misturar bem. A reação é instantânea. E já está pronto a sua base aí para sabão líquido. Então, é uma ideia bem simples, bem fácil, que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, através dessa base aqui, a gente pode fazer o nosso sabão líquido, ok? Então, agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto